Música Fala galera da Green Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma vez, eu Nel Ciraola E eu Rafael Ferrari Mais uma review juntos pra vocês Depois de um mês de Rafael Ferrari aqui em casa Com certeza É isso aí E a gente trouxe pra vocês A review do Amazon Standard O Narguile que vem sendo muito bem falado Um pouco criticado por alguns Mas não vem ao caso E antes de mais nada Vamos deixar a parte onde a gente mostra Se pode se dizer assim O Narguile por dentro Como é que ele funciona É isso aí Fala galera Então como eu e o Rafa dissemos no começo da review Eu vou mostrar cada peça detalhada do Amazon Standard Bom, primeiramente Eu vou falar sobre essa peça aqui Que é onde vai o encaixe do Roche Que por sinal ficou muito bem feita Não tem muito problema encaixar a borracha aqui e encaixar o Roche Tem alguns narguilhos que você encaixa e fica pulando Porém o desenho desse aqui fica perfeito A segunda peça principal é o coração Que é bem pesado Muito bonito Muito bem detalhado Tá Tá aqui o diâmetro dele Muito bacana O que me chamou muita atenção Foi no respiro Que tem como se fosse um Como é que você falou Rafa? Pra mim? É um barril de revólver De revólver né Que tem vários furinhos Porque quando você assopra A bolinha bate aqui Ela tá tampando o fluxo aqui Tá vendo? Não é uma bolinha É uma bolona Ela tá tampando o fluxo Então conforme você assopra Ela vem aqui pro centro Então a fumaça sai aqui por esses furinhos Certo? Achei muito bacana E muito bem detalhado Esse pedaço do narguilho Então ele vem com essas duas peças principais Vem com essa peça de madeira Que não é muito pesada É uma peça leve Mas é de madeira Aqui por dentro você percebe claramente Tá Muito bonita por sinal Muito bem trabalhada Você encaixa Essa peça que tem dois lados rosqueáveis Traz ela pra cima E rosquei a primeira parte Dá pra mudar o desenho Falei pra Rafael mudar o desenho E ele falou que não queria Que achava feio Achava zoado Ao contrário Mas se você quiser Dá pra deixar assim também Que fica estranho Eu acho bonito Então você rosqueia Essa primeira parte Encaixa aqui Como ele vem tradicionalmente E encaixa o coração aqui embaixo Também rosqueado Mostra o acabamento da madeira Que tá muito bem feito Tá muito lixadinho Encaixa perfeitamente Não tem falhas Tá Normalmente você vê aqueles narguilhos Feitos à mão Normalmente é tudo falhado Tudo torto Esse tá muito caprichado Tá Uma peça muito bem feita mesmo Opa Depois você encaixou aqui É só rosquear até travar a parte de cima Muito fácil de rosquear Sem problema nenhum Sem dor de cabeça É uma rosca bem larga O que dificilmente vai dar Dor de cabeça pra vocês aí E encaixa aqui no coração Como vocês podem ver Não sobra madeira Fica bem certinho O acabamento da madeira Ficou perfeito nesse modelo E é pesado o material dele né É o que pesa mais é o coração E a parte onde vai o roche O próprio downstone também não é aqueles fininhos né É exatamente Você olha por aqui ó Pra quem se preocupa muito com o fluxo Com certeza não vai ter dor de cabeça nesse aspecto Então vamos voltar novamente com ele fumando Pra gente deixar nossas considerações finais aí do vídeo Beleza? Fala aí gurizada, marota e fumeirinha do Narguilicone Voltamos aqui fumando Para as considerações sobre o funcionalidade do garoto E pra mim eu achei excepcional Tanto na questão de detalhes Como a gente mostrou pra vocês na primeira parte Quanto a questão de acabamentos Como a gente mostrou pra vocês também na primeira parte A pintura dele tá excepcional O acabamento da madeira tá fantástico também Eu gostei muito dele Eu achei ele Assim, o requinte Do que eles conseguiram fazer com o Narguilicone É, exatamente Por que do requinte? A gente já teve em mãos aí O Rafa até teve o anterior Que era o Luxury, se eu não tô enganado É isso mesmo E ele tinha um pouquinho de diferença ali na madeira Ele encaixa E você via que não As peças parecem que não foram feitas uma para a outra Apenas Ficava uma borda, né Rafa? Um pouco solta Tinha Tinha uma diferença de alguns milímetros Entre os encaixes da madeira É Tanto na parte de baixo Tanto na parte de cima E a peça do meio Porque eram duas madeiras separadas E o que o Rafa quis dizer Naquela parte da review Onde ele fala Mostra o acabamento É exatamente isso A peça encaixa Exatamente na outra Perfeitinho Não tem falha Então realmente A Amazon chegou no top dos seus marguilhos É O que eu gostei muito Que eu mostrei até o respiro pra vocês É da purgada Duas vezes vazio o vaso inteiro Não dá pra ver Porque o meu vaso é bem escuro Mas eu que tô aqui de perto Eu consigo enxergar É muito prático Não trava Apesar da bolinha ser grande Não incomoda na hora de purgar Perfeito também O encaixe da mangueira Eu achei um pouco largo Você tem que colocar duas borrachinhas Pra encaixar perfeitamente Se você tem aquela thunder antiga Então ela vai encaixar normal Até por isso que eu acho que eles fazem um pouco grande Que tem mangueira Que tem aquele bocal de encaixe um pouco grande Até a KM Beast Pra quem tem É verdade Eu acho que encaixa com uma borracha só Já encaixa certinho Isso Mas pra quem usa as thunders novas Com esse bico um pouquinho menor Aí vai ter que usar duas borrachas Nada que incomode também Só que você esteja ciente Quando for comprar Peça duas borrachinhas Eu acho que é isso Na argilha é lindo Como o Rafa falou É muito bem acabada Essa pintura em black piano Deu um destaque a mais Olha galera Perfeito Pra quem tem Interesse em adquirir um Já tem algumas lojas Aí parceiros do Nergil Club Eu acredito que o próprio pessoal da Amazon É Venda diretamente Então eu vou deixar o contato deles Aqui no vídeo Escrito aqui É a página do Facebook deles Então vocês ainda acessem Curtam a página deles também Pra ficar por dentro das novidades Compartilhem o vídeo no Nergil Club Se inscrevam no nosso canal Curtam o vídeo E é isso aí Dê o like também O like é importante pra gente Quanto mais a gente curtir Quanto mais a gente compartilhar E favoritar o vídeo O mais fácil é de ele aparecer Na primeira página Do Youtube Quando vocês pesquisam Beleza galera? Beleuzinha? Então até a próxima review Obrigado ao pessoal da Amazon Pelo apoio E um abraço E um abraço E um abraço Um abraço E um abraço E um abraço